Mano, mano, nova moda do Teardown, é jogar coisa, hehehe E hoje a gente vai começar com os alvios, mas se vocês derem muito like e comentar O que vocês querem que eu bote aí no meio? Eu vou jogar carro e explodir a coisa Vambora, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Teardown E dessa vez, mano, olha esse caminhãozinho antes homens Apocalíptico, menino Que delícia É pensar que tem... Esse alvo é meio grande Será que consigo errar? Claro que consigo errar Olha o drift, olha o drift no pai, olha o drift no pai, olha o drift Vambora Mano, eu não vou acertar no meio Eu acertei, eu quase errei Nossa, parece chocolate Nem caiu, explode, eu não sabia que tinha coisinha embaixo que explodir Agora eu quero fazer coisas que caírem no chão e explodir Caminhão cegonha Nossa, isso aqui é aquele tipo de caminhão que quando tu vê na rua, tu tem que segurar pra não rampar O que é esse caminhão cegonha? Ele dá pra rampar no caminhão cegonha? Sabe, né? Quem joga GTA tem sangue de quem joga GTA Aqui, ó, vamos pegar esse Fiat Fiat não Vamos pegar esse upzinho Segura Será, será, será? Ah, acho que ele quer Ah, e deu muito ruim Tá bom Ô, ô, ô carrinho Thanos, gente Adeus Bonito, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, caminhão Vamos torto, vamos torto Não, é, vamos torto pra errar tudo E cair certinho onde eu queria Nossa Explodiu, meu Deus Explodiu um pouco Ih, o caminhão tá vivo? O caminhão tá... Eu tô com um medo aqui de clicar no lugarzinho errado Eu só dei um... Uma guspidinha Tá, peraí, deixa eu pegar esse daqui Ai, esse aqui atira Esse aqui atira Ele tem robôs Ô, ahn... Bom, talvez o laser que era pra estar na ponta caiu Vamos embora, vamos pro baixo Meu Deus, porque quando eu parei no tempo ficou mais rápido Ai, 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 ai Tá tudo bem Tudo vai dar certo Descobrimos que não podemos parar no tempo Por que isso para no tempo? O carro vai maluco Ó, quer ver, ó Parei no tempo, ó Brum Ô, ô Nossa Esse tanque voou Ele não atira... Ah, esse tanque não é de atirar Ou é? Ele atirou? Eu atirei? É, ele é de atirar Nossa, ele tá destruindo muito o alvo Destrói o alvo Yay Oh, no Depois de todo o Yeet Saiba que existem consequências Ah, não, ele tá de boa Nosso tanque É tanque de... Ah, já era, né? É, tem uma coisa que eu quero testar Eu quero pegar um carro bem rápido Aqui um Subaru Esse amarelinho Se a gente cair em cima Ele quebra instantaneamente Então Uh-oh Ah, tá tranquilo Agora que a poeira abaixou Eu vi como tá tranquilo Meu Deus, eu sou do nada do carro Eu só queria andar ali Eu queria ter uma vida Eu queria tentar Meu Deus do céu Eu vou de caminhão É muita coisa pra fazer Eu não tô conseguindo nem pensar Eu tenho que acertar no meio É só isso Meu Deus Aleluia Acertei no... Uh-oh Ah, mas tá tranquilo Sobreviveu Se eu fazer uma brincadeirinha um pouquinho Mas vamos tentar tacar fogo Tá, deu uma cavada aqui Ui, 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 ui Para de jogar coisa na minha cara Deixa eu botar nitroglicerina Ou Porque... É, então Exatamente por conta disso Nitroglicerina E o que é muito explosivo O que acontece É que nem eu posso me sacudir muito Nada pode cair em cima Porque dá ruim Então, né Quem veio aqui pra ver coisa dando ruim Levanta a mão Eu também Eu também Deixa eu fazer aqui um alvo Mostrando certinho Onde é pra mim Acertar, ó Ali, ó Essa seta aqui Tá muito bem desenhada Deixa eu fazer outra seta Eu faço essas curvinhas aqui Pra ficar uma seta diferente Sabe? Como se fossem umas peninhas Aquelas peninhas de flecha, sabe? Ali, ó Perfeito a seta Eu vou Eu vou jogar Propano Em bombas com nitroglicerina Naquele alvo Ah, meu Deus Oh, 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 oh Nossa Só foi isso? Eu nem acertei Eu nem acertei Parem de ficar impressionados Não é que vocês tenham ficado impressionados Porque eu não fiquei Eu não fiquei Aquele nossa lá Foi totalmente pelo meme Tá, vamos lá Eu tenho que acertar no meio Onde tem nitroglicerina Meu Deus Eu vou acertar no meio? Acertei? Explosões? Não, só meu PC morrendo Isso aqui foi triste Eu queria, na verdade, conseguir atravessar essa coisa amarela Tem várias camadas de coisas amarelas Vamos tentar atravessar a camada de coisas amarelas? Aqui Nossa, velho Nesses carrinhos aqui, mano Quem nunca comeu um dogão que vem desse carrinho pequenininho aqui? Mas vamos lá O objetivo é errar Mas não errar assim, né, ô dogão? Nossa Ai, que dia lindo Dia bonito Né, moço? Você não tá achando que tá um dia muito bonito? Tá um dia muito bonito? Ei, ei Bota tua cabecinha aqui Bota tua cabecinha aqui Vai Droga Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, vem comigo Vem comigo, Zé A guilherty não funcionou Oh, funcionou agora Oi Não cortou o cara Eu achei que ia cortar Coitado Eu acabei com o sofrimento dele Oh, não Esse somzinho me dá um medo Irmão Eu não vou mentir Que eu tô com um pouquinho de medo Seguinte Se tiver algum animatronics Faça barulho agora Ela conseguiu entrar Por quê? Qual é? Qual que tá sendo escondido aqui? Ah Tinha medo de vir aqui Contra o homem roxo E aí? Beleza, irmão? Então, robozinho, né? Mano, o mapa tá muito bem feito Né, Tica? Eita, desculpa Tá pra sair Nossa Deus Estamos livres Acabou a maldição Eu quero dar uma explorada Não tô bem enganando Eu quero realmente dar uma explorada nisso aqui Mas Quero dar uma explorada nisso aqui Com uma shotgun Fala, Fox Como é que você tá? Por que querendo ou não? Por que cucu na... Vagabundo Ele me olhou estranho Toma tu também Seguinte Nenhum animatrônico vivo Dá esse respod? Uh, que medo Eu achei que explodia Pera, por que tem... Mano, tá tudo bugado Só eu estraguei o joguinho já? Ah, é bem feitinho, vai Oh Como assim? Calma aí, calma aí, calma aí Não tinha feito Oh, 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 oh Como vocês tão funcionando? Nossa, velho, eu não... Nossa, deu uma explosão aqui Muito Olha Nossa, eu já nem que tinha visto alguma coisa Eu sou muito assustado, gente Queria ver se tinha algum easter egg aqui Porque é o seguinte Todo mundo que é fã de FNAF É meio maluco E bota easter egg em tudo Aparentemente não tem nada aqui Ah, eu queria que tivesse Deixa eu só fazer um teste aqui Saudável, tá, gente? Saudável Relaxa Nenhum animatrônico foi machucado pra fazer esse vídeo Mano Nossa, que... Oh, eu levo susto muito fácil Eu levei susto Eu juro pra vocês que eu levei susto Eu levei um sustinho De graça Eu não sei se foi burrice ou o que Mas levei um sustinho Tá, ok Vamos sair desse mapa aqui Que tá macumba Esse mapa aí tava macumbado Oh, seguinte Eu sei que o sistema solar é escuro E tal E eu tô subindo Eu tô subindo Gente, socorro Mas eu vou botar de dia, né? Ninguém merece Poxa Eu sei que no espaço não existe dia Nem noite Mas sim Eu mereço Eu quero essa espada aqui Qual desse... Por que tem duas terras? Em terra Tu é original ou tu é original? Eu não sei Mas eu vou cortar isso aqui Como se fosse um bolo Ih Corta que nem um bolo Corta que nem um... Nossa Desculpa, planeta Terra Mas você era falso Esse é o original Nossa, mas eu joguei a lua Sem dó, sem piedade Desculpa, norte do país Acontece Tamo junto Juro que pra satisfazer o... Pessoal que mora no norte Eu vou fazer... Ventinho Deu Não tá mais tão quente Obrigado It Gamer salvou o Brasil Oh, não Todo mundo sabe Que a terra é plana Pô, tem muita coisa aqui Muita coisa legal pra gente jogar na terra, né? É a única coisa que importa pra mim Jogar coisas na planeta Terra Alô, NASA Seguinte, NASA Pode me contratar, tá? Já sei O narigodô mais bonito da NASA Poxa, o martelo é muito fraco Pô, meu Cortei a terra Nossa, mano Mas destruí muito o Brasil, né? Oh, meu Deus Tá muito quente Então Pareceu um tornado Ih, o tornado tá lá embaixo Por que tá lá embaixo? Ah, então... O planeta caiu... Num tornado Eu nem sei mais o que eu tô fazendo Só quero ver destruição Então, gente Se vocês acharam Que o Thanos fez coisa errada com a Terra Imagina eu Meu Deus do céu A planeta Terra Virou isso Virou cocô espacial Agora é o seguinte Pra realizar o desejo de muitos Eu vou fazer isso Eu vou mandar Uou Esse caminhão Tá cheio de explosivo Pra aquele alvo Gente, se vocês quiserem Tem um tipo de mapa Pro B&G Drive Só que o ruim Que tem que mandar fazer É, tem a galera agora A nova modinha É vender mod E aí a galera só tá vendendo mod Aí se vocês quiserem Eu posso trazer esses mapas Que tem alvos Com diferentes personagens Só que esses personagens Tentam te destruir E aí vira tipo Uma briga no B&G Drive Então se vocês quiserem Comenta aí Que eu vou começar A ser burro Eu sou muito burro Meu Deus do céu Sou uma anta